A galera deve se empolgar no ar A ponta dos cascos e fora do mar E o sangue Eu tô puxando o carroça Muito prazer, cada vez mais rápido A era dinâmica no tanque de guerra Vai dar esse caderno Onde quer te comer Ai, os esparcos, fora do baralho Grandes negócios, pequeno e pesado Muito prazer No chão, meu trabalho Por amor As casas vem Escalar Tudo bem Até pode ser Que os dados Sejam bom E hoje o bem Tudo bem Seja o único Seja por amor As causas perdidas Por amor Por amor As causas perdidas As causas perdidas As causas perdidas Não morrem Não morrem Não morrem Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Muito prazer A seu Disposto Por amor As causas Vem me Amor As causas Vem me Dial Mate Set 5 Das Agora Bora Da A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL